O glaucoma faz parte da história da família da Denise. A minha mãe tem glaucoma e a minha avó também tinha glaucoma. Eu tenho tias-avós que têm glaucoma e um tio que tem também. Inclusive, uma das minhas tias-avós de 92 anos é cega em consequência do glaucoma. A hereditariedade é um fator de risco, um sinal de alerta. Se você tem algum caso confirmado ou até suspeito na sua família, você tem que, o quanto antes, fazer uma consulta e informar a oftalmologia desse caso na família. Você corre o risco de quatro a seis vezes mais chances de ter. A medicina ainda não conseguiu explicar a causa do glaucoma. Os dados da Organização Mundial de Saúde preocupam. O glaucoma atinge pelo menos 5% da população mundial. No Brasil, 900 mil pessoas já receberam esse diagnóstico. Uma doença silenciosa, que se não for identificada e tratada em pouco tempo e de forma gradual, o paciente deixa de enxergar as cores do mundo. É a segunda maior causa de cegueira no planeta. A doença não tem cura, mas pode ser controlada. Com o tratamento clínico, com os colírios, a gente praticamente paralisa a progressão da doença. E, com pouca consequência, evitando a cegueira no futuro. Após os 40 anos de idade, os médicos recomendam um acompanhamento anual para mapeamento do glaucoma. Denise já se acostumou com a bateria de exames. Após os casos confirmados na família dela, os cuidados são redobrados. Eu faço os exames, que é o mapeamento, o fundo de olho, o campo visual e a retinografia. São os exames que nós fazemos quem tem o glaucoma ou quem tem suspeita de glaucoma. Mesmo que você não sinta nada, que você tenha uma boa visão, que não precise de óculos, que nunca tenha sentido nada, você tem que fazer o check-up geral. Tchau!